Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A celebração da Semana da Pátria é a oportunidade para acender nos corações de cada brasileiro o desejo de se dedicar à tarefa de qualificar a cultura cidadã, da nação e assim transformar o Estado. Todos, unidos, são convocados a buscar sempre o bem e a justiça para essa Pátria que precisa, de verdade, ser mais amada. Em Itapes, as atividades começaram essa semana com a chegada da Chama da Pátria no centro da cidade. A Semana da Pátria será marcada por homenagens ao artista plástico Silvio Rebelo que faleceu o ano passado. O artista Tapense que coloriu a nossa cidade durante sua existência e ainda continua vivo através de suas belíssimas obras, uma delas na Praça Rui Barbosa. Confira um pouco do trabalho encantador de Silvio Rebelo. Tchau! 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 Tchau!